Digamos que você queira vender uma ideia para o seu cliente, seja o seu cliente interno ou o seu cliente externo. Tanto faz, eu quero te passar uma dica para que você tenha sucesso nesse processo. Bem, primeiro ponto, trabalhe com uma linguagem simples, não foque em termos técnicos se ele não for técnico, não traga informações que vão complicar a visão dele. Se você trabalhar com uma informação simples que ele entenda, fica mais fácil dele transmitir essa mensagem adiante, caso ele tenha que passar para o superior dele ou convencer outras pessoas sobre o seu projeto. Então, trabalhe com linguagem simples. Outro ponto que facilita demais esse trabalho é você tirar o foco do seu produto ou do seu serviço e focar na necessidade que ele possui. Identifique quais são as necessidades do seu cliente que o seu projeto, a sua ideia, vai atender. E foque, explore essas necessidades. Mostre para ele como ele será impactado. Isto irá facilitar demais o seu processo de convencimento. Pense nisso.